Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui fazer simplesmente loucura no CSGO.net Cheguei a conclusão de que uma skin minha não tá me agradando tanto, a minha Butterfly Doppler Ela é uma Doppler, eu queria uma muito mais sensacional e ela não veio muito do jeito que eu queria Ou seja, vou depositar minha Butterfly Doppler agora no CSGO.net Utilizando o meu cupom promocional CARECA Vamos lá, já tô aqui, vamos lá, cuponzinho CARECA, C-A-R-E-C-A, 40% de bônus E vou depositar ela aqui por skins de CSGO, inclusive já tava aberto aqui 760 dólares, só que tem que levar em consideração que vai ser adicionado mais 40% de bônus em cima Ou seja, 40% em cima de 700 Pô, 700 mais 40% não faço a mínima ideia, foda-se E já foi, troca aceita, vamos ver o total que entrou também Depositei 750 dólares mais ou menos, né E entrou a bagatela de 1.000 dólares 1.056 dólares E mano, eu vim aqui pra fazer uma loucura única Mas eu tava pensando em algo assim Butterfly Gamma Doppler Butterfly Gamma Doppler ou Butterfly Crimson Web 2.000 dólares, essa Butterfly deve ser linda, hein Vamos rapaziada, hein? Não posso ter medo Butterfly Crimson Web de 2.000 dólares Eu depositei 700 com aquela Butterfly Doppler Pra tentar transformar numa skin de 2.000 33% de chance Conta comigo 5, 4, 3, 2, 1 Foi Boa, caralho! Isso, porra! Nossa Senhora Nossa Senhora Olha só 20% eu já ganhava Meu Deus do céu Vamos pegar a Butterfly de 2.000 dólares Depositei a skin de 750 dólares E peguei uma faca de 2.000 dólares agora aqui Mano, me fala que gravou isso Gravou, gravou Sobrou 28 dólares Eu vou tentar pegar uma Butterfly pra vocês também, velho Uma Butterfly pra mim e uma Butterfly pra vocês, combinado? A mais baratinha mesmo 5% Se vier, é de vocês É É Eu dei a chance Eu me propus a isso Não aconteceu Mano, chegou uma nova notificação de troca Ela veio Minimalware Maravilha Vamos aceitar aqui a troca E aqui está Butterfly Teia Rubra Minimalware Float 014 Vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo Ela vale simplesmente 2.000 dólares Aqui está a faquinha, guys Mano, que faca maravilhosa E olha só, veio com 2 teias centralizadas nela E aqui desse lado 3 teias centralizadas Mano, muito top mesmo Agora vamos dar uma olhada nessa faquinha lá dentro do jogo É claro Eu acho que eu não tenho nenhuma luvinha pra combinar com ela Então eu vou deixar sem luva nenhuma porque não vai combinar nada Essa é, eu vou deixar sem luva nenhuma Vamos dar uma olhada nessa faquinha em 5, 4, 3, 2, 1 Foi, mano do céu Olha só essa butterfly Que coisa mais linda, mais cheia de graça Mano, sério mesmo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam Eu achei ela simplesmente maravilhosa Olha só aqui em um outro cenário Que coisa mais perfeita essa faca, meus lindos Simplesmente uma butterfly Crimson Web Que meus amigos É o sonho de qualquer pessoa que ama uma butterfly É ter essa faquinha Ainda mais no estado, minimal wear Perfeita, maravilhosa Mano, ainda bem que deu certo esse aprimoramento Agora eu vou usar essa faquinha com toda certeza E ela vai combinar muito com algumas das luvas Que eu tenho lá no meu outro inventário da minha conta principal Então, meus lindos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, né? Tchau! 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 Tchau!